Última hora, direto aqui do campo do Heliópolis, Belfo Roxo, lançamento da pré-candidatura a prefeito do Matheus do Ivaguinho. Estou ao lado aqui do deputado Luciano Vieira, deputado federal, também do Republicanos. Veio prestar o seu apoio a essa pré-candidatura do Matheus? Isso, vim aqui muito feliz, né, pra declarar o meu apoio ao Matheus, pra dar continuidade, né, esse legado aí que o Vaguinho deixou, e eu que vim aqui humildemente como mais um, pra poder declarar o meu apoio ao Matheus. Eu tenho certeza que será um excelente gestor da continuidade ao trabalho do nosso prefeito Vaguinho. E situação lá de São João de Meritia? Seu irmão, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de São João. Ultimamente tem sido, como é que a gente pode dizer, meio conturbado, né, a política lá de São João. Como é que tá essa pré-candidatura do Léo Vieira a prefeito de São João? É lá em São João, muito trabalho, muita luta, defendendo o povo sempre. Nos colocamos como pré-candidato a prefeito, meu irmão, lá de São João. No sentido de defender a população que tá sofrendo muito, principalmente na área da saúde. O prefeito lá é médico e não tem saúde, diferente aqui de Belfor Rocha. E Belfor Rocha é uma referência pra gente lá em São João. Nós vamos pegar tudo que o Vaguinho construiu aqui e levar pra São João, pra cuidar do povo, o povo que tanto merece. Deputado, uma mensagem então pra população de Belfor Rocha e de São João de Meritia. Belfor Rocha é simples, é só manter da continuidade que tem. E São João de Meritia não perca a esperança que o que tem de melhor tá por vir. É isso. Esse foi o deputado Luciano Vieira. É isso. É isso.